Música Caro cursista, bem-vindo ao módulo local do curso de aperfeiçoamento em educação ambiental. Estou muito feliz de participar desse trabalho e espero que cada um sinta o mesmo. Meu nome é Marilene Lúcia Merighetti, sou graduada em biologia e pedagogia e sempre fui professora. Fiz mestrado em educação pela Universidade Federal do Espírito Santo e minha pesquisa foi em educação ambiental. Depois disso, passei a trabalhar com esta temática na Secretaria de Estado da Educação, na SEDU Central. Como a SEDU, juntamente com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEAMA, fazem parte da gestão da política de educação ambiental, é essa construção que tenho me dedicado nos últimos anos. A disciplina módulo local tem o objetivo de trazer referências e apresentar as características do território capixaba, situando o estudante acerca da organização da educação ambiental e das relações que se desenvolvem entre os elementos água, terra, fogo e ar e a comunidade que habita o nosso Estado. Ao mesmo tempo, a disciplina busca apresentar a configuração local da política de educação ambiental capixaba, a partir do que aconteceu da proposta contida na política nacional. Assim, buscaremos atingir os seguintes objetivos. Conhecer e discutir cada um dos quatro elementos, água, terra, fogo e ar, quanto às potencialidades e desafios que apresentam no nosso território. Conhecer e avaliar os movimentos locais de institucionalização da política de educação ambiental no âmbito do poder público capixaba. A disciplina foi montada tomando como base o material didático construído para atender ao processo formador do MEC, o caderno módulo local, acrescido também de textos e produções, entre cujos objetivos está reforçar uma perspectiva crítica e emancipatória da educação ambiental e discutir subsídios para a aplicação dos princípios teóricos e metodológicos da lei estadual de educação ambiental nas atividades educativas de educação ambiental, tanto formal quanto não formal. A avaliação totalizará 100 pontos. Destes, 90 pontos serão referentes às atividades presentes no ambiente virtual. Os pontos restantes virão da sua participação na sala de aula no mudo e no encontro presencial. Um grande inimigo do curso à distância é a procrastinação. Assim, é fundamental que cada etapa seja rigorosamente feita dentro do prazo. A sugestão é que você acesse diariamente o ambiente virtual de aprendizado. Além disso, procure manter em dia a participação nos fóruns e a postagem das atividades da semana. Orientação dos tutores também pode ser de grande utilidade. Conhecer e reconhecer as características do espaço que habitamos é elemento fundante do sentido de pertencimento. Tem o potencial de ajudar na nossa constituição como sujeitos engajados na sua defesa. Assim, as discussões que este módulo, como todo este curso, traz são de extrema importância para o nosso Estado e valem o esforço pessoal, pois visam construir e fortalecer o nosso engajamento. O Planeta agradece seu envolvimento. 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 Obrigado.